E aí pessoal, beleza? Pra quem não me conhece, Fernando Brasano e este é o RetroGuinhosBR 3.0. Desse ladinho aqui tá passando nossas redes sociais, tá passando Twitter, a Twitch, Facebook, NimoTV, Instagram, tem os nossos canais de comunicação aqui no canal. Passem lá quem quiser contribuir com a gente, quem quiser falar com a gente, quem quiser pedir coisa pra gente, não tem problema. Vamos interagir. Nesse videozinho, pessoal, é muito simples. Send your question. Mande suas perguntas. Pode ser pra mim, pode ser pra Arthur, pode ser pra Francesco, pode ser pra mãe do Arthur. Não tem problema. É só um videozinho pra gente poder dar uma interagida. Às vezes eu não vou conseguir ter live. Então assim tem uma maneira até de conversar com vocês pra ver o que vocês querem, que vocês gostam. Se você tem alguma sugestão, crítica, pergunta, manda em qualquer coisa, a gente vai tentar responder em live ou gravadinho. Se vocês comentarem assim, ó, like, boa parceiro. Daí eu vou acabar não lendo, mas se você mandar uma pergunta de fato, eu vou responder numa boa. Já avisei que vai dar merda isso. Ok, send your question. Are you right in my videos? Ok? Eu vou tentar ler nos vídeos. Eu não sei se eu falei certo, mas o pessoal vai entender das gringas. Muito obrigado pela atenção, pessoal. Já passamos dos 3.300 inscritos aqui no canal. Ajudem o aula de história na web a passar dos mil inscritos. Por favor, nem aquela força. Estamos quase batendo na trave dos 900. Passem lá, ajudem. Vale a pena o canal pedagógico, o canal educativo. O canal que é pra frente mesmo. Aqui é pra zoeira, pra diversão, pra brincar, pra jogar, dar tiro e tudo mais. Lá é pra estudar, tá pessoal? Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintal